Fala galera, beleza? Meu nome é Jets7 e agora vamos falar sobre a volta de alguns jogadores para o jogo contra a Universidade Católica, que será realizado na quinta-feira. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Como vocês sabem, nos últimos dias a gente está aí com vários jogadores no departamento médico, né? Até fiz um vídeo ontem falando que o Mauro César quer entrevistar o Márcio Tanuri, que é o chefe lá do departamento médico, para saber o que está acontecendo. E agora nós temos umas notícias boas aqui, que é o quê? Flamengo pode ter a volta de quatro jogadores contra a Universidade Católica. O atacante Bruno Henrique, o zagueiro Rodrigo Caio e os laterais Mateuzinho e Ayrton Lucas, que vai estrear pelo Flamengo, tomara, treinam normalmente nesta segunda-feira. Tomara que esse treinamento aí não cause lesão no time do Flamengo, porque geralmente assim, igual o Fabrício Bruno chegou, não sei se vocês lembram, e logo assim que foi treinar, pum, aí ficou lesão, ficou lesionado aí, treinando. Eu achei que naquele jogo contra o Atlético Paranaense, faltou um pouco de ritmo de jogo nele, porque às vezes ele estava dando uma entrada excessiva, mas ele tende a ser um bom jogador do Flamengo. Vamos ver aqui, ó. Diário do Flamengo. Nesta segunda-feira, dia 25, os jogadores do Flamengo se representaram e treinaram no Ninho Urubu, iniciando a preparação para o confronto da próxima quinta-feira contra a Universidade Católica da partida válida pela terceira rodada do Grupo H. Após ótimas partidas contra o Tadieres, São Paulo e Palmeiras, o Flamengo deixou a desejar na derrota do último final de semana para o Atlético Paranaense, onde o Paulo Souza precisou preservar alguns jogadores na partida e pode ter reforços para o jogo contra o Chileno. Olha só, gente. Não sei se vocês concordam comigo, mas o Paulo Souza vai ter que usar a criatividade dele. Porque, infelizmente, o Departamento Médico do Flamengo, não sei se é a condição física, vai proporcionar uma temporada cheia de grandes emoções aí, entendeu? Com um monte de gente lesionada e tudo como a gente viu nesse início de campeonato. Então, eu estou falando uma coisa que está acontecendo, entendeu? Uma coisa que a gente está vivendo no momento, né? Eu não estou, tipo assim, ah, se você pegar a notícia e digitar no Google aí, ó, Departamento Médico do Flamengo, você vai ver várias notícias aí falando quantos jogadores estão no Departamento Médico, né? Essa questão assim. Eu acho que tem que ser muito revista essa situação aí, porque é complicado, entendeu? Porque o Flamengo, aí, tipo assim, se não tivesse um técnico igual o Paulo Souza, que conseguisse se adaptar, já pensou se tivesse, é igual na época do Jorge Jesus, que ele não usava outros jogadores, usava os mesmos, sempre, né? Acho que é por isso que o time virou titular e adquiriu um grande senso, né? Uma grande conquista de campeonato e tudo. Então, pelo que eu penso, o time do Flamengo, né, é um time que precisa, né, de, assim, rever alguns conceitos, principalmente no Departamento Médico. Não, tipo assim, não penso, mas ver algum, alguma coisa que está acontecendo com o Departamento Médico. que eu acredito que os caras são competentes, né, naquilo que estão fazendo, mas tem dado algum olha aí pra não recuperação dos jogadores. Mas eu acredito que agora, com esses quatro jogadores voltando, igual o Rodrigo Caio tomara que volte, né, certo? Eu acho que vai dar, vai dar a calma, porque o Rodrigo Caio é um zagueiro de qualidade que foi até convocado pra seleção brasileira, né? Então, assim, por mais que ele tenha dado aquele problema, tenha dado problema no joelho, mas talvez se recupera. Mas, de acordo com o jornalista TVN Casa Grande, o atacante Bruno Henrique, o zagueiro Rodrigo Caio e laterais Matheusinho e Ayrton Lucas treinam com a bola na atividade dessa segunda-feira, de ontem, né, dos próximos retornos ao gramado. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Matheusinho e Rodrigo Caio deram mais uma oportunidade, um importante passo para ficar à disposição da comissão técnica do Flamengo. Os quatro jogadores treinam com o grupo e com bola e estão mais perto do retorno aos jogos. Vai destacar que, no último fim de semana, o zagueiro Pablo, que se recuperou da lesão do joelho e fez a sua estreia com o manto sagrado. É isso aí, gente, ó. Eu acredito que o Flamengo tenha a oportunidade de ter esses jogadores em campos, porque é importante para o Flamengo. É importante você sempre ter o time ali, porque, vamos supor, o jogador machuca, aí vai ter que voltar e recuperar a forma física. É complicado, é complicado você ter jogadores direto, assim, do departamento médico, ainda mais para ser um jogador de qualidade. Imagina só, eu acho que demora o quê? Uns, vamos supor, uns 10 jogos para um jogador igual o Rodrigo Caio recuperar a forma, nem recuperar a forma, eu acredito que, para voltar, estar na ponta dos casos que voltavam antigamente, né? Então, eu acho que o jogador ficar no departamento médico é bastante complicado, né? E atrasa também, os jogadores, atrasa também o técnico, porque muitos ficam chamando ele de professor pardal, sabendo que ele nem está com o time completo, então ele tem que inventar. Ele tem que inventar na dele lá e tudo, fazer o que ele está fazendo, né? E os jogadores do time do Flamengo, tem jogadores de muita qualidade, né? Tem jogadores de muita qualidade. Ainda bem que o Flamengo tem um elenco que, às vezes, consegue suprir essa falta aí de alguns jogadores, alguns não, tinha quase que meio time, né? E se voltar os quatro, vai ser um retorno muito importante, porque, igual na lateral direita, o Matheusinho vinha bem, mas a gente estava tendo um pouco de problemas ali na lateral direita, que até eu acho que o Isla estava apresentando mais ou menos, aí aconteceu aquele pênalti lá que não foi, assim, segundo o que eu vi, muitos depois daquele jogo lá, muitos falaram que não foi pênalti. Aí agora, tipo assim, o Matheusinho voltando, ele sendo mais jovem, consegue correr mais e tudo, até aconteceu um revezamento dele com o Isla, né? Um jogo vai um, um jogo vai outro, que é importante esse revezamento aí para ganhar experiência. O Ayrton Lucas, que naquela lateral ali, ele ia dar um up muito importante. Tudo bem que tem um Lázaro que tem jogado, mas só que o Lázaro não consegue ficar o tempo inteiro. Então, também aconteceria o revezamento entre um e o outro, né? Daria mais qualidade ali, porque, segundo o que eu pesquisei, e estava vendo assim, eu fiz até um vídeo sobre o Ayrton Lucas, que ele é um jogador de qualidade do Flamengo. Ele é um jogador que, se estrear no Flamengo do jeito que ele estava jogando lá na Rússia, ele vai trazer uma qualidade no passe, qualidade na finalização. É isso aí, o Bruno Henrique, cara. Tipo assim, por aquela ala esquerda ali, o Bruno Henrique também, né? Iria jogar, e assim, ele ia jogar como o ponto ali, ia ter o quarteto, né? Que é o Bruno Henrique. Imagina só, o Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrasqueto um pouco mais recuado, Ayrton Lucas do lado, o Matheusinho do outro, o Isla. Aí atrás, assim, por exemplo, com o Pabla, e depois o Davi Luiz. Não sei se o Felipe Luiz vai continuar, porque ele não é zagueiro, ele é da função de lateral, mas acho que ele não consegue fazer a função de ala. Então é isso, gente. Ó, espero que esses retornos voltam, esse time, o time do Flamengo esteja completo, né? Não esteja com muito desfalques contra a Universidade Católica, porque vai, é assim, por mais que a gente fale, ah, Libertadores, mas vai ser um jogo complexo, um jogo complicado. É, espero que o Flamengo tenha uma vitória de 3x0, como foi contra o Tadieles e como foi contra o Sport Cristão. Então é isso. Muito obrigado pela gente, vocês. E o que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo vai conseguir recuperar esses jogadores aí? Quinta-feira vai estar todo mundo a ponto de bala entrando? Voltando, Rodrigo Caio, você acha que o Felipe Luiz vai sair do time? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela gente de vocês. Um forte abraço. Tudo de bom. Falows e até mais. Vídeo 9 diários aqui pra vocês.